Leto era filha dos titãs Coelze e Febe, que atraiu a atenção de Zeus, o poderoso rei do Olimpo. Os dois se apaixonaram e ela engravidou, porém Zeus acabou se casando com a deusa Hera. Esta, ao saber que Leto estava grávida do marido, ficou enfurecida, jurando que faria da vida dela um inferno. Pediu então a deusa Gaia, a Mãe Terra, que impedisse a jovem de encontrar um lugar seguro para dar à luz. Leto percorreu por vários cantos da terra, tentando encontrar um lugar para ficar, porém ninguém a ajudava, para não ofender a temida deusa Hera. Com medo das ameaças e ciúmes da esposa, o rei do Olimpo tratou de esconder a amada, pedindo ajuda ao irmão Poseidon, o deus dos mares. Este, concordou em ajudar, e fez emergir do mar a ilha de Delos, que estava fora do domínio de Gaia. Irritada, Hera resolve então impedir a deusa, Ilítia, a deusa do parto, de deixar o Olimpo, fazendo com que Leto tivesse dificuldade ao dar à luz. Depois de muitos desafios e dificuldades, Leto finalmente deu à luz aos gêmeos, Apolo e Artemis, que mais tarde se tornaram duas das mais importantes divindades da mitologia grega. Após o nascimento de seus filhos, Zeus dá a eles, um arco e flechas como presentes de boas-vindas ao mundo dos deuses. Em uma das versões do mito, após o nascimento das crianças, a ira da deusa Hera, continuou, e para se vingar enviou o gigante Tício para violentar Leto, mas Apolo e Artemis, ainda crianças foram capazes de matá-lo com suas flechas. Como castigo eterno, o gigante foi condenado a ficar preso esticado, tendo seu fígado devorado continuamente. Leto e os filhos continuavam a vagar pela terra para se esconder, certo dia, pararam na costa do Egeu, na Alícia para matar a sede em um lago, mas foram impedidos por camponeses, a pedido de Hera. Eles remexeram a lama na água para que ela ficasse suja e eles não conseguissem beber. A deusa Leto, porém, se vingou, transformando todos eles em sapos, cujo destino estaria a amarrado às águas turvas para sempre. Hera também enviou a serpente Píton, para perseguir Leto em toda a terra. Porém, Apolo, que era um exímio arqueiro, matou a serpente em uma batalha feroz, perto do Monte Parnaso. Essa vitória, rendeu ao Deus fama e reconhecimento, e a população de Delfos, fizeram em sua homenagem em um templo, o Oráculo de Delfos. Nesse local as pessoas que veneravam Apolo, iam prestar-lhe culto, e também procuravam profecias sobre o futuro. Apolo e Artemis cresceram e se tornaram importantes membros do poderoso Panteão Olímpico, enquanto Leto, é lembrada como uma das mães mais famosas da história mitológica greco-romana. Música Música